Prontos para o combate? Estão todos no rig? Todos prontos? E começa a putaria! A Zigueira já deu um deixo no skip, hein? The Darkness pegou o Alanzoca ou o Alanzoca que pegou o The Darkness? A Lanzoca tá no chão! Gaules e Yoda quebrando pau ali os dois, hein? Yoda dando tapa na cara, pegou o Gaules, já andou com a testa no chão, Gal! Skipinho acatou a Zigueira, deu uma coxada, jogou pra trás como se fosse um saco de merda! The Darkness rebentando a boca da Lanzoca ali na porrada E o Gordox rebentando a Zigueira começou a reagir, começou a dar soco Alanzoca foi com o nariz pro chão! Ah, no chão? No chão, porra! Alá, Skip também agora com o nariz no chão, Zigueira foi pra cima dele e pulou! Ele tá em cima do skipinho, hein? Gaules está... Stulled! Tá machucado o Gaules! Yoda tá pegando o soco na cara do Gaules e a Zigueira foi pro chão, que é isso? Que golpe! Os caras é engraçado, sabe dar aquele golpe ali só? Agora ele se fudeu! Ai, ai, ai! Toma! O Gaules vai cair! Gaules tá fora do ringue! Pode cair a qualquer momento! Skipinho foi lá pra derrubar ele! Que é isso? Skip deu duas! Vai empurrar o Gal! Vai empurrar o Gaules! Vai empurrar o Gaules! Vai empurrar o Gaules! Sai do re-ron, o re-ron é o caralho! Pau! Gaules foi eliminado! Foi de base! Gordox já jogou a Lanzoca! Olha o Gordox! Botou a Lanzoca pra fora! Meus amigos, tá pisando na cara da Lanzoca com o sapato do bico fino! Já foi ela também! Meus amigos, se luta! Carreio Yoda ali, ó! Olha, o Skip tá batendo todo mundo! O SMzinho foi pra cima do Danx! Que é isso? Skip machucou o braço, hein? Machucou o braço na queda e Yoda foi pra cima! O Gordox tomou distância! Pau! Na cara do Zeguino!